Fala galera, eu vou ensinar vocês hoje como calibrar o pedal de expressão aqui, pode HD Deixa eu tá meio suja aqui Vocês vão apertar aqui o seto aqui pra direita Vão segurar, aí depois vai ligar a pedaleira Deixa eu botar aqui embaixo que tá bom, segurar Beleza, aí vai ligar e ela vai com essa tela aqui Pedal calo Aí você vai apertar aqui na tecla view Vai aparecer esse aqui, zero Aí você vai deixar o pedal na posição inicial Aí você vai apertar aqui F5 Ele vai aparecer 100% Aí você vai descer o pedal todinho E aperta F6 Aí feito isso você aperta F7 Aí você vai mexer no pedal aqui Tem que aparecer zero Na posição inicial, quando abaixar todo 255 Se fizer isso ele tá ok Aí você vai e aperta Fs8 E aí ele já vai salvar Já tá calibrado, só isso Aí você desliga aqui a pedaleira Espera 5 segundos por aí E liga ela de novo E pronto E pronto, aqui ele já tá funcionando corretamente Eu uso ele aqui pra, uso ele como um boost 65% E 100% Quando ele tá descalibrado Aí ele dá Ele dá sempre menos Ou passa ali um pouco Dá 98% É só isso, espero que vocês gostam do vídeo aí E espero ajudar também Valeu